Alô pessoal do YouTube, tudo joinha por aí? Joinha? É uma gíria bem antiga, né? Mas agora ressuscitou por causa do like lá do YouTube, né? Aliás, eu quero o seu joinha, eu quero o seu like, eu preciso dele, tá? E preciso muito mais que você se inscreva no meu canal e também clique no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, tá? Olha, quem domina o céu esta semana é a lua nova, fase propícia para trabalhos realizados em grupo, pois o espírito de cooperação está mais exaltado. Bom período também para tomar decisões importantes, hein? E na beleza, quem quer diminuir o volume dos seus cabelos deve cortá-los agora. Vamos então ao seu horóscopo desta semana. Olha, Ares, bom astral para cuidar de assuntos financeiros, inclusive para replanejar gastos domésticos. Sucesso com o público, hein? Sorte em Conquista e também na Vida 2. E os números são 14, 33 e 25. Se surgir um negócio vantajoso demais, touro, convém se ligar, hein? Porque pode ser furada, pode ser cilada. Evite conflitos em casa. No amor, controle-se para não discutir com o seu par por qualquer coisinha. E os números 6, 7 e 44. Se confiar demais nos colegas, pode sofrer uma rasteira no seu emprego, hein, gêmeos? Cuidado lá. Pense bem antes de emprestar dinheiro. E no amor, explore mais sua sensualidade e cuidado com segredo com segredos. Os números são 9, 17 e 36. Experimente formas novas de realizar as tarefas, câncer. Se ligue em seu sexto sentido para evitar problemas. E no amor, mostre seu lado protetor. Pode ter ajuda na paquer, hein? Sorte 17, 9 e 55. Leão. Tudo indica, leão, que seus esforços serão reconhecidos no trabalho. Atração por assuntos religiosos. No amor, mudança de visual. Pode esquentar o clima, né? Coisa nova, sempre atrai mais. Os números 2, 37 e 46. Vigil. Espere mudanças no serviço e até competição, caso esteja de olho em um novo cargo. Sucesso em viagem, virgem. No amor, curta o momento e deixe de lado a desconfiança. Os números são 10, 11 e 47. Libra. Desejo de agradar ou excesso de otimismo podem criar situações difíceis, Libra. Solução de problema familiar. No amor, a paixão vai dominar. E os números para você apostar, 11, 12 e 31. Escorpião. Escorpião vai precisar se dedicar um pouco mais no emprego para dar conta das atividades. Aproveite também, escorpião, para se livrar de velhos hábitos, principalmente daqueles prejudiciais. No amor, namoro recente, tem tudo para se formar. E sucesso na vida 2. Os números são 3, 49 e 42. Sagittário. Sucesso em parcerias no trabalho, Sagittário. Sua estrela pode brilhar em jogos e sorteios, hein? No amor, o ciúme pode acabar azedando o seu romance. E na paquera, atração por pessoa comprometida. Os números são 22, 23 e 60. Capricórnio. Fique longe de fofocas no ambiente profissional, viu Capricórnio? Sua criatividade vai brilhar, hein? Vai ter muito prazer também de curtir filhos ou crianças. E no amor, a relação ganha mais estabilidade. Os números para apostar, 24, 55. Acorde. Seu poder de comunicação vai fazer toda a diferença no trabalho, Aquário. Evite compras impulsivas. Bom astral para você que trabalha com vendas. Romance com altos e baixos, hein? Os números para você apostar, 15, 17 e 46. Olha aí, peixes. Aproveite esta semana para organizar as suas contas. Se perder a paciência com o familiar, não deixe que isso afete o seu humor. E no amor, momentos de ternura e prazer. Os números são 7, 25 e 54. Valeu, valeu, pessoal do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de mandar o seu like, o seu joinha e também de clicar no sininho. Aqui você encontra também as nossas lives, né? Feitas às terças e quintas. Tem a sua sorte e tem o horóscopo do mês super completo, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! Tchau, tchau!